E aí pessoal, eu estou aqui numa farmácia, eu acho que é o Wealth, é a farmácia Wealth? E eu quero ver os produtos da Essência, 4,89, essa base 16 horas 4,89, essa base Instapurfecto 4,99, vamos ver aqui os corretivos, esse aqui 2,99, eu queria muito um corretivo, Super State 16 horas, 2,99, 2,49, olha aqui o bronzer, 4,49, parece bem bom, 7,49 essas palecinhas de iluminador, vamos ver, ai show de bola, Olha que linda, vamos ver essa outra aqui, você tem que ver se ela é boa, se pega mesmo, ai, isso aqui é mais diferentona, Essa aqui de olhos, 8,99, olha só essas sombras unitárias, 3,79, lápis 1,29, temos vários tipos de lápis, Aqui tem até perfume, tem até perfuminhos aqui, não sei se são bons, como cheira esse aqui, é, é bonzinho, mano, se esfixa, se esfixa nem nada, Vamos ver, vamos ver isso aqui, ó, o pincelzinho pra sobrancelhas, 1,89, eyeliner 2,99, pontinha fina, o duo para sobrancelhas, R$ 2,99, bem bonitinho, deixa eu ver, lápis para sobrancelhas, R$ 1,89, essas máscaras, R$ 13,59, são bem boas, fixador de iluminador, não sei se é o iluminador em si, ou se é só uma aguinha para fixar, esse iluminador em stick, já ouvi falar, mas é bem difícil de colocar, um primer, modificante R$ 4,49, é que tem batons, mais máscaras, mais paletas, essa paleta está vendendo no Brasil, R$ 4,99, Cílios para o X, R$ 2,99, será que vem com a cola isso aqui? Não sei, esse aqui é mais sombras, base para sombras, essa aqui é a que eu estou usando, ela é bem boa, mais batons, esse aqui é um hidratante com FPS, não sei quanto é que está, tem várias coisinhas aqui, esmalte, unha postiça, ai, unha postiça eu queria muito, não sei quanto é que está, não diz aqui o preço, muitos esmaltes bonitos, R$ 1,99, gente, a gente vai fazer uma coisa muito legal agora, eu vou mostrar para vocês, olha ali esse bichinho aqui, a gente quer muito pegar esse bichinho aqui, que era daquele joguinho que a gente jogava muito, vamos ver se a gente consegue, porque está bem fácil, parece, não sei se essas máquinas é aquelas que pega o bicho e depois larga, agora a gente vai ver. Ai meu Deus, amor. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, ahhh. Essas máquinas são uma merda. Isso vai fazer assim, ruim, ruim. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É, que basta. Essas máquinas são todas fodidas. 3, 2, 1. Aquele aqui é o timer, uh? Sim, eu não entendo com nada, pô. Que basta. Deixa eu ver as instruções. Deixa eu ver as instruções. Deixa eu ver as instruções. Então, para variar, a gente está na Supri. Precisamos de uma pasta de dente. Acho que vou comprar essa que está mais barata. A gente vai pegar esses sabonetes aqui. São bem bons. Vamos pegar dois. Vamos pegar a agrinha, R$0,59 para variar. Vamos pegar o suquinho. Pegar dois. Quanto aqui está isso? Bebendo. Não tem nada. Isso aqui é mais barato aqui. Quantos gramas tem a gente? A nossa Ruffles. Agora precisamos de maionese. Não tem maionese do continente. Eita, que beleza. Minha maionese é mais barata não tem hoje. Cadê o meu leitinho? R$1,39. Está botando o som lá. Estava no... A gente está pensando qual margarina que a gente vai comprar. Porque a gente sempre compra essa aqui. A planta. Ela é boa. O gostinho é bom. Só que parece que ela não adere direito ao pão. É uma coisa estranha. Qual que a gente vai pegar? A Primor acho que tem lá no Brasil. Não foi? Não. Tem a Bercel também. Tem a Bercel também. A Bercel também. A Bercel é a cara para chuchu. Esse aqui é? A gente tem aquela linha aqui. R$450 e R$3,99. Quer provar do continente? Quer provar do continente? É. A gente decidiu provar do continente. Vamos ver se é boa. A gente precisa ser bem baratinha. Vou pegar uma saladinha para mim comer. Isso aqui vem com rucla. Eu faço ver. Eu achei rucla selvagem. Que delícia. Eles chamam isso aqui de limão, né? A gente chama de lima. Pegaram essa lasanha para provar. Covambra, cebola... Que delícia e cebola. Que delícia e cebola. Quanto a gente espera, a máquina de secar a roupa a gente come uma taquinha. Ficou mágoa Ficou mágoa Gente, essa aqui é a lasinha do continente Gente, eu peguei um açúcar Deixei ela mais torradinha Que eu gosto Aqui a saladinha Isso vai ficar bom super rápido Tô fazendo um arrozinho aqui Botei um pouquinho de caldo aqui no ordo Para dar um sabor Vamos ver